O Aeroporto Internacional de São Paulo começou hoje a operar um sistema de autoatendimento de imigração que vai agilizar a movimentação de brasileiros que chegam ou saem do país. Chamado de e-gate, o portão eletrônico tira a foto do passageiro e confirma dados como identidade e antecedentes criminais. Com a nova tecnologia, é possível atender o passageiro que tem passaporte com microchip em apenas 30 segundos. Neste primeiro momento, os portões eletrônicos vão funcionar de forma experimental e a partir de 2 de janeiro devem entrar em operação regular.